Música Há um feliz lugar onde na luz Os santos vão morar, disse Jesus Mar cantarão ao povo, a seu rei salvador Os santos pelo amor, sempre sem fim Vida ao feliz lugar, não demoreis Os santos querem salvar, vinte e três Vamos no céu gostar, sempre com Jesus morrer E nunca mais ficar longa sem fim Os que ao céu irão, virão na luz Salvo o Senhor forte e bom do bom Jesus Quando o que vem e vem, não, não há de perecer Vida em Jesus, vai crer, sempre sem fim Amém